Este é seu olhar Quando encontro o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce é sonhar e pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração de quem amou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem seus olhos Sim, promessas fiz Fiz projetos, pensei tanta coisa E vem o coração e diz Que só em teus braços, amor Eu posso ser feliz Eu tenho esse amor para dar O que é que eu vou fazer Eu tentei esquecer E prometi E prometi O que dizem O que dizem Feliz Feliz O que dizem O que dizem O que dizem O que dizem O que dizem